Olá amigos e amigas do canal Pomar do Washington, tudo bem com vocês pessoal? O mix está ótimo? Galera, na minha frente aqui, essa plantinha galera que deu a graça para nós a primeira vez aqui Tanto sua primeira florzinha que é a temoia galera Vou aproximar aqui para vocês verem que maravilha o botãozinho floral dela Olha galera, que top hein? Bom demais, eu estou muito alegre gente Estou muito alegre que tenha florido, mas estou mais alegre ainda pelo seguinte motivo A temoia galera, essa é a terceira compra que eu faço E todas as outras duas deram frutos diferentes Então vocês tem que ficar muito esperto com isso aí Na hora de comprar, comprar em vendedores qualificados, pessoas de boa procedência Porque você pode estar te enganando Eu como comprei pela internet, não teve como né gente Eu estar olhando antes que eu conheço As folhas da temoia, os frutos também, a flor, eu conheço Se eu fosse comprar aqui por exemplo na minha cidade Eu não seria enganado, mas como eu comprei pela internet Eu fui enganado duas vezes Mas as plantas que vieram foi até bom, que foi o biribá Então eu deixei né, mas agora essa aqui eu comprei né Eu dei sorte de achar ela aqui na cidade Fiquei até com medo de não ser a temoia, mas graças a Deus Desse botãozinho aí comprova né, que o botãozinho da temoia é bem parecido com o da ata né Que é a apinha também Então para vocês verem, que maravilha gente A temoia então produzindo aqui pela primeira vez no pomar ó Plantinha bem novinha, até temos no máximo aqui 2 para 3 meses que eu plantei ela Ela é enxertada Enxerto, foi feito aqui ó, essa parte aqui ó Que é a parte do enxerto E agora já começou a produzir bem novinha Provavelmente não vai segurar essa primeira florzinha não Porque a planta está bem novinha né, está na muda ainda Então dificilmente irá segurar o fruto né 99% de chance de não segurar Mas como eu disse, estou bem feliz De ter dado a florzinha da temoia mesmo Bom demais né gente Só uma gravação aqui para vocês ficarem atentos né E também a gente deixar registrado aqui Nossa plantinha produzindo pela primeira vez Então é isso aí, muito obrigado a todos Fique com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo